Então, pessoal, nossa aula de microcontroladores 1 vai tratar de um assunto bem legal aqui, que são as interrupções. Então, as interrupções farão com que os projetos de vocês se tornem agora projetos mais avançados. Os recursos de utilização do microcontrolador vão agora realmente funcionar. Então, todos os periféricos eu vou poder utilizar simultaneamente com o recurso de interrupção. Mas vamos começar, vamos começar devagar, vamos entender direitinho a interrupção, porque eu sei que é algo que muita gente fica meio confuso. Então, vamos começar devagar aí no quesito de interrupções. E é importante entender, tá? Essas interrupções, temos alguns exemplos aí, tirem as dúvidas aí. Assim que vocês quiserem, podem ir tirando as dúvidas. Então, de interrupções, vamos falar um pouquinho, ó, conceitos iniciais, características, interrupções, tratamento dessas interrupções, máscara de bits, macros, exemplos e o nosso projeto de hoje. Na área de interrupções, nós temos também os vetores, tipos de funcionamento e os registradores de configuração. Então, tem a pergunta aí, ó, o que é uma interrupção? Então, a interrupção é uma parada de emergência. Mas o microcontrolador para? Não. Quem para é o bloco principal, o void loop lá, do nosso bloco principal, que para e ele atende a interrupção, né? Depois que a interrupção for atendida, ele volta e dá sequência de onde ele parou, né? Então, a interrupção é uma parada de emergência na execução de uma rotina que ocorre por um fato que pode ser interno, que são os periféricos internos, ou externo. Então, eu posso gerar uma interrupção externa, e é o que a gente vai começar a entender hoje. É a interrupção externa que eu vou gerar ela através de um botão, que é o botão B0, né? O RB0. Esta parada resulta na chamada de uma subrotina que começa a ser executada, e quando esta acaba, o microcontrolador volta a executar a rotina principal. Então, vamos tentar entender essa animaçãozinha aqui que eu fiz aqui, ó. Então, do lado esquerdo, nós temos a pilha de memória de programa, né? Observe que esta pilha é dividida em duas colunas, a coluna do conteúdo e a coluna do endereço. O endereço é o endereço da memória. E o que é o conteúdo? O conteúdo são as instruções que ele vai executar. Então, vamos supor que vocês fizeram aquele programa do pisca-pisca. Liga um nível lógico de um pino, dá um delay, né? Na verdade, o liga seria, coloque em nível alto, né? Um determinado pino, dá um delay, coloque em nível baixo, dá um delay e repete isso aí, né? Então, eu teria uma instrução aqui para colocar em nível alto, um pino. Uma instrução para dar um delay, uma instrução para colocar em nível baixo o pino, outra instrução para dar um outro delay. E aí, isso aqui fica repetindo. Fica repetindo onde? Lá no ION, que é o nosso laço infinito, né? Mas por que eu preciso dessa repetição? Porque o microcontrolador não tem sistema operacional. Então, os microcontroladores não possuem sistemas operacionais. Então, nós criamos aquela rotina de repetição. Então, ele fica repetindo infinitamente o que você programou para ele, né? Então, aqui, essa pilha de memória, eu estou chamando ela do MEM. O bloco principal, onde nós temos tanto o setup quanto o laço de repetição. Por isso, tem a animação dessas setinhas aqui, que ele está repetindo, né? Repetindo todas as instruções, né? E aqui, do lado direito, nós temos a pilha de memória de programa que tem uma subrotina. Então, aqui, nessa pilha de memória de programa, que é a mesma daqui, né? É a mesma pilha, tá? Essas duas aqui. Porém, essa aqui, que tem a rotina de tratamento da int de interrupção, ela estaria mais aqui embaixo, dessa pilha aqui, tá? É que para desenhar essas duas pilhas na mesma coluna, eu ia ter que diminuir aí o desenho, né? Então, aqui, eu tenho uma rotina de tratamento de interrupção. Então, isso aqui é a nossa função, ou subrotina, isso aqui, tá? Vou chamar de função. É uma função que vai aparecer agora nos nossos códigos, e essa função vai receber o nome de void interrupt. Então, aqui, eu estou com o meu código rodando. Então, o bloco principal, o processador, ele está executando as instruções do bloco principal. Paralelamente, nós temos periféricos. Então, nós temos circuitos lá de periféricos que podem solicitar a interrupção da CPU, né? Então, um periférico X aqui, ó, nessa instrução 5, aqui, nesse exemplo, ele acionou a interrupção. Vamos supor que esse periférico é um temporizador, né? Então, o que o temporizador faz? Conta tempo. Quando chegou no tempo programado, ele avisa a CPU por meio de uma interrupção. Então, nesse momento aqui, ocorreu a interrupção. Aí, existe uma rotina para tratar essa interrupção. Primeiro, o endereço do momento que foi gerado a interrupção é salvo. Então, ele salva esse endereço aqui, ó. Aqui, nesse exemplo, é o 106, né? 0x, que é o sistema hexa. Então, deu... A interrupção ocorreu nesse momento aqui. O endereço 106 é salvo. Já, já vocês vão entender por que ele salva o endereço. Aí, o que ele faz? Ele desvia o código para a rotina de interrupção. Então, olha só. A rotina de interrupção, ela começa no endereço 501. Então, lá para baixo dessa pilha aqui. Então, ele começa a executar a instrução número 1 da interrupção, a número 2, 3, 4, 5, 6... Quando ele termina de executar as instruções da rotina ou da função de interrupção, ele termina com uma instrução RETFI. Essa instrução RETFI tem lá no Assembly, lá. Se vocês entrarem lá no datasheet do nosso PIC de estudo, que é o 16F877A, daquelas 35 instruções, uma delas é o RETFI. O que o RETFI faz? Então, primeiro as instruções são executadas, aí ele chegou no RETFI. O RETFI, ele busca o endereço de retorno. Por quê? Quando ele saiu, quando houve o desvio devido à interrupção, nessa instrução número 5, ele salvou o endereço 106. A busca do endereço de retorno tem que ser o endereço 107. Então, ele tem que voltar para o endereço 107 para dar sequência nas instruções e continuar a executar o nosso código. Então, quando ele termina de executar a função de interrupção, que vai ser a void interrupt, vai ter essa instrução RETFI. Isso aqui é o compilador que põe, tá? Então, vocês não vão se preocupar em colocar a instrução RETFI. Então, ela vai buscar o endereço de retorno e ele retorna, e existe o retorno na instrução seguinte de que saiu para atender à interrupção. Por quê? A instrução número 5, ele terminou. Aí, ele foi atender à interrupção, atendeu à interrupção, e ele tem que voltar na instrução número 6. Então, ele volta no endereço 107 e dá sequência agora, né? Nas instruções do bloco principal. E fica por aí, enquanto não houver outra interrupção, né? Então, após o término da rotina de interrupção, o código retorna no bloco MEN. E ele fica aqui, né? Executando as instruções no bloco MEN, enquanto, claro, não houver outra interrupção. Se houver outra interrupção, ele vai executar todo esse passo a passo aí que eu falei para vocês. Pessoal, se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade aí. Aqui tem uma outra maneira de enxergar a interrupção, tá? Então, eu tenho vários periféricos do lado esquerdo aqui, né? Aqui são os periféricos. Na verdade, nós temos 15 periféricos, né? O total são 15. No PIC 16F877A, tá? Isso aí vai mudar de PIC de microcontrolador para microcontrolador. Os periféricos são os circuitos digitais que executam funções específicas, tipo o timer executa a contagem de tempo, o counter executa a contagem de eventos, o ZART trata a comunicação serial, conversor AD converte um sinal analógico para digital. Então, nós temos 15 periféricos, né? Então, aqui nós temos, cada retângulo desse, eu teria um circuito digital aqui, né? E olha só, cada periférico desse tem uma ligaçãozinha com uma lógica OR, né? Por quê? O periférico que avisar a CPU de uma determinada interrupção, que nem aqui, ó. O periférico 15, ele gerou, ele ativou a interrupção. Então, ele terminou, como o periférico 15, eu coloquei AD aqui, significa que ele é o conversor AD. Então, o periférico 15, ele terminou de converter um sinal analógico para digital. Aí, ele gerou um nível alto, uma borda de subida. Essa borda de subida vai sair aqui na minha OR, né? Porque a lógica OU, é o que o nome está dizendo, né? Esse OU, qualquer uma das entradas que estiver com nível alto, eu vou ter nível alto aqui na saída, né? Então, o periférico que ativou a interrupção, essa lógica OU concentra, né? Todos os periféricos, e eu vou ter esse nível alto aqui, que ele vai avisar a CPU, né? Então, esse nível alto avisa a CPU que ela tem que executar aquela rotina de interrupção. Qual que é a rotina de interrupção? É desviar o código, que nem nesse código, nós temos o I1 aqui. Então, o nosso loop, ele está aqui, né? Ele está invertendo o nível lógico do porte D a cada três segundos aqui, né? Mas no momento que o periférico 15 gerou a interrupção, ele vai fazer com que o código saia do laço aqui do I1 e vá atender essa função que se chama Void Interrupt. Na função Void Interrupt, a primeira ação que tem que ser feita é colocar em nível zero o aviso da interrupção, que é esse nível alto aqui. Então, esse nível alto que foi gerado pelo periférico, ele não volta para nível baixo sozinho, não. Eu tenho que impor essa ação no tratamento da interrupção. Então, quando eu vou tratar a interrupção, a primeira ação é colocar em nível baixo o flag da interrupção, né? Esse IF é interrupt flag. Flag é o aviso, é uma bandeira, né? É a bandeira de interrupção. Aí ele trata as ações dessa interrupção, que aqui, né? Eu só estou escrevendo ações de tratamento da interrupção, que vai ter aqui, não temos nenhuma ação. Quando terminar de tratar as ações da interrupção, ele volta e continua aqui no Y1, né? No bloco principal e, no caso, aqui no Y1. E aí, se por acaso algum outro periférico gerar interrupção, ele vai também lá para o Void Interrupt e executa as ações, né? Agora, claro, eu preciso, primeiro, configurar o periférico que eu quero utilizar. Então, não é que o timer, o counter, o ZART, o AD, eles vão ficar gerando interrupção aleatoriamente. Não. Eles vão gerar interrupção se eles estiverem configurados, né? Então, nem todos os projetos eu vou usar os 15 periféricos. Ah, mas geralmente a gente usa um timer, um contador, comunicação serial. Geralmente a gente usa aí uns três, quatro periféricos aí, dependendo do projeto, né? Então, hoje, para entender essa lógica de interrupção, nós vamos trabalhar com uma interrupção que ela é gerada externamente. Então, é o pino 33, ele tem a função do RB0, que vocês já conhecem, só que ele tem essa função int, barra int, né? Então, vai ser uma função, vai ser uma interrupção externa. Então, na aula de hoje, vocês vão aprender a tratar uma interrupção externa. E interna, o que que seria? Seria o timer, seria o contador, seria o conversor AD, o conversor DA, né? Então, interna são os circuitos que nós temos dentro do microcontrolador. Esses circuitos são os periféricos, né? Então, os periféricos que estão dentro do microcontrolador, eles geram interrupções do tipo interna. Hoje, nós vamos trabalhar com essa externa. E como é que eu vou acionar a interrupção? Eu vou ligar um botão aqui, né? Eu pego um botão, né? Com o resistor de pull-up, ó. Pego aqui o meu botãozinho, né? Com a ligação que vocês já aprenderam de pull-up, né? Aqui é o resistor, ó. E ligo aqui, ó, o pino nesse botão aqui. Toda vez que eu pressionar o botão, que no caso aí dos nossos circuitos a gente chama de B0, né? Porque ele está ligado no RB0. Se eu pressionar esse botão aqui, ele muda o nível lógico do pino acionando a interrupção. Agora, claro que eu preciso habilitar essa interrupção, né? Porque vocês estão usando esse botão aqui. Já usaram. Não significa que a interrupção está sendo utilizada. Não. Hoje, sim. Hoje vocês vão aprender a habilitar a interrupção e usar essa interrupção. Então, a família PIC-16F implementa uma prioridade de interrupção. Porque a família 18 tem duas, tá, pessoal? Então, a família 18 ela tem a prioridade alta e a baixa. A família 16 é só uma prioridade de interrupção. Mas com essa prioridade significa que eu trabalho só com um periférico. não, eu posso trabalhar com interrupções de todos os periféricos. O que muda é o nível de prioridade, né? Então, só existe a prioridade ela é comum para todos os periféricos na família 16. Então, se se o timer gerou uma interrupção e depois o conversor AD ele vai atender as duas só que na ordem de quem chamou primeiro. A memória flash do PIC-16F877A possui um endereço de interrupção que é o endereço 04. Ele é conhecido como vetor de interrupção. Então, o vetor de interrupção olha lá na pilha de memória de programa endereço número 4. O que que tem nesse vetor? Esse vetor existe o desvio do código sempre que algum periférico solicita a interrupção. O periférico que acionou a interrupção vai fazer com que a CPU desvie o código aqui para o vetor de interrupção. E no vetor de interrupção vai ter o endereço para onde ele tem que ir tratar a interrupção. Porque aqui é só um endereço de memória não tem como colocar as instruções aqui. Aqui nós teremos apenas o endereço que ele tem que ir para tratar as ações da interrupção. Quem é que faz isso? É o compilador. Não existe também uma área de memória reservada só para a interrupção que o compilador sempre usa. Não. O compilador vai determinar a posição das instruções do vetor de interrupção, da função de interrupção, escolhendo como parâmetros vários fatores. Então, não é um valor fixo que nós teremos de endereço de função de interrupção. Agora, o vetor de interrupção sempre vai ser o endereço 4. E nesse vetor nós teremos a informação para onde o nosso código tem que ir na pilha de memória para atender a nossa interrupção. Então, nós temos 16, 15 tipos de interrupções. Aqui nós temos alguns, né? Então, temos aqui do timer 0, tem interrupção externa, que esse é o foco de estudo inicial para entendimento de interrupção da aula de hoje. Tem interrupções de mudança de estado, de porta paralela, de conversor AD, tem de recepção de comunicação serial, tem de transmissão de comunicação serial, tem de comunicação serial com padrão SPI, com padrão I2C, tem interrupção de módulos de captura, comparação IPWM, tem interrupção de timer 1, de timer 2, tem interrupção de fim de escrita da E2Prom ou Flash, tem interrupção para tratamento de colisão de dados, o barramento dele, tem interrupção de comparadores, então tem várias interrupções, temos várias interrupções. Então, lembra que eu falei que vocês já estão usando o botão RB0, mas vocês não estão utilizando a interrupção, por quê? Porque essa chave está desligada, essa chave está desligada, a chave geral das interrupções. primeiro, podemos resumidamente comparar as interrupções do nosso microcontrolador como uma instalação elétrica de uma residência, então quem gosta de instalação elétrica conhece o quadro de força e sabe que lá no quadro de força tem um disjuntor que desliga tudo, todos os circuitos e tem os disjuntores dos circuitos, né? Esse primeiro disjuntor, ele é o disjuntor que desliga todo, toda a casa aqui, né? Hoje, esse disjuntor tem que ser um DR, né? Um dispositivo diferencial, residual, aí que ele protege também contra choque elétrico, né? Então, se você colocar o dedo numa tomada aqui, ele vai desligar, né? Então, hoje em dia é obrigatório vocês instalarem um DR aqui em instalações novas, né? Então, instalações novas, esse disjuntor aqui, ele não é só disjuntor, ele protege também contra choque elétrico se alguém colocar o dedo em alguma tomada ou se algum equipamento, né? Apresentar fuga de corrente também, né? Ele vai desligar, né? Para a pessoa não tomar choque. Agora, a chave geral desliga tudo, então, nas interrupções nós temos uma chave geral. Então, se essa chave geral não for ligada, nenhuma interrupção vai funcionar. Como numa residência nós temos também os disjuntores para cada área, tem um disjuntor lá para a cozinha, tomada, tem um disjuntor para a luz da cozinha, tem um disjuntor para a luz da sala, tem para a tomada da sala, aí eu tenho circuitos individuais que eu posso ligar e desligar. Aí são as chaves das interrupções, dos periféricos. Então, eu tenho uma chave que se chama geral das interrupções e eu tenho a chave dos periféricos. Então, para trabalhar com interrupção, eu preciso ligar a chave geral, né? Preciso vir aqui e ligar a chave geral e preciso ligar a chave do periférico que eu quero usar. Eu quero usar do timer 0, então eu ligo a chave do timer 0. Eu quero ligar do int 2, ligo do int 2. Então, as interrupções, para a gente utilizar a interrupção, eu preciso ligar essas chaves aí. Então, após as configurações gerais de interrupção, podemos habilitar a interrupção particular de um determinado periférico. Para habilitarmos a interrupção de qualquer periférico, nós precisamos configurar dois bits. Então, todo periférico vai ter o bit que termina com IF, que significa interrupt flag, e tem um bit que termina com IE, que é interrupt enable. O interrupt enable é a chave do periférico. O IF é o bit que avisa que o periférico gerou o nível alto da interrupção. Então, repetindo, o IF é um bit que é gerado pelo periférico que vai fazer com que a CPU saiba que aquele periférico está solicitando a interrupção. claro, se o bit IE desse periférico estiver ligado, se essa chavezinha estiver ligada, eu consigo avisar que esse periférico enviou um nível alto, uma borda de subida lá para a CPU. aqui tem um diagraminha de blocos das interrupções, então, nós temos aqui os periféricos, esses quadradinhos com verde escuro, tudo periférico. Observem que o circuito final é aqui na CPU. O circuito final é aqui na CPU. Então, observem que nós temos um conjunto de periféricos que tem uma chave para controlar esses periféricos aqui. Essa chave se chama chave dos periféricos. Então, ele habilita a interrupção de um conjunto de periféricos. Agora, tem essa chave aqui, que é chamada GZ. Pessoal, só cuidado, aí tem alguém acho que com o microfone aberto está dando o ruído, tá? Então, tem uma chave aqui que se chama G e E, esse G é de geral, né? Então, essa chave é a chave geral. Essa desliga tudo. Essa P e E, que é uma chave de alguns periféricos apenas, ela controla só esses periféricos daqui. Hoje, nós vamos trabalhar com essa interrupção aqui, Rb0 barra int. Observe que o circuito dela não depende dessa chave P e E. Então, para essa interrupção que a gente vai trabalhar hoje, eu preciso ligar a chave int. Eu preciso ligar essa chave. A P e E, eu não preciso ligar. Então, eu preciso ligar a chave int. E e preciso ligar a chave G e E. É a geral. Essa outra ligação de waking up aqui é para acordar o microcontrolador quando ele entra no modo de economia, que é aquele modo sleep. Isso aqui é um outro assunto que a gente ainda vai falar. Só para quem tiver curiosidade dessa ligação que pula a chave G e E. Isso aqui é para acordar o microcontrolador quando ele está no modo de economia de energia. Mas esqueçam essa ligação por enquanto. Então, hoje nós vamos ligar a chave int. E, porque a gente vai usar essa interrupção do RB0 barra int, que é o pino 33, e nós vamos ligar a chave G e E. A chave P, E e E podemos deixar ela com zero, ou seja, desligada. Esse circuito lógico aqui é esse circuito que nós vimos anteriormente. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Essas chaves de liga e desliga são implementadas com a lógica AND. Então, essas lógicas AND, que nem essa aqui, essa lógica AND aqui, olha só o que nós temos em uma entrada. O G e E, a chave geral. Então, a chave geral, olha só, é uma AND. Se eu colocar nível 1 aqui, significa que o sinal que eu tiver na segunda entrada dela aqui vai ir para a saída. Se eu colocar nível alto aqui, nesse pino aqui, eu vou ter nível alto na saída. E esse nível alto avisa a CPU para executar o procedimento da interrupção. Então, hoje, nós vamos trabalhar com esse bloco aqui, ó. É o INT E. Essa lógica AND aqui é a que controla o periférico da interrupção do RB0 barra INT, do pino 33, aqui. Tá? Então, eu tenho que ligar o INT E, eu tenho que pôr nível 1 no INT E, tenho que colocar nível 1 no G e E, que eu já coloquei aqui, e o INT F dessa NAND aqui vai depender se eu pressionar o botão, né? O botão lá do pino 33, né? Se eu pressionar o botão que estiver ligado no pino 33, eu vou ter nível alto aqui, aí ele aciona a interrupção. Os outros periféricos a gente vai aprendendo no decorrer das aulas, tá? Essa chave PEI vai estar no código, mas eu vou deixar ela com zero, tá? Para a aula de hoje. Por quê? Porque eu não estou usando nenhum periférico do lado de cá, por isso que eu estou deixando com zero essa chave. E se estivesse com 1? Não tem problema, porque esses periféricos não estariam configurados também. Para todas as interrupções, é necessário habilitar a interrupção global e a interrupção dos periféricos. configurando o seguinte registrador, olha só. O registrador é o int com. Os bits são esses aqui, o nome dos bits, né? Então, tem o GIE, você já sabe que o GIE habilita a interrupção global, essa chave aqui, do final, GIE. O PEI é essa chave aqui, que é habilitação, habilita a interrupção dos periféricos. E zero é desabilitado e um é habilitado. Então, o int com, bit GIE e bit PEI eu tenho que configurar. O GIE eu vou colocar um, o PEI eu vou colocar zero. Comandos responsáveis pela configuração das interrupções. Então, eu vou colocar int com. ponto GIE igual a 1. Então, habilita a chave geral das interrupções. E o int com PEI eu falei que eu vou colocar zero. Eu não preciso desse 1 aqui, porque vocês viram que, voltando aqui no nosso circuito, como eu vou utilizar a interrupção int E hoje, a chave PEI eu não preciso estar com 1. tá? Então, lá no nosso código eu estou colocando zero aqui nesse bit aqui. Agora, para a aula que vem, que a gente vai trabalhar com interrupção de timer, aí, eu vou ter que colocar 1. Voltando aqui, para a aula que vem, que eu vou trabalhar com interrupção de timer, aí, eu vou ter que colocar 1 aqui. Hoje, não precisa. E hoje, nós temos aqui, aqui, hoje, nós não vamos usar esses dois bits aqui, porque esses dois bits é do timer zero. É o timer zero IE e o timer zero IF. Então, é o circuito de timer que a gente, ainda, nós teremos essa aula de timer, aí, sim, na aula de timer, nós usaremos esses dois bits. Esses dois bits, eles estão também em TICOM, tá? Por isso que ele está presente no nosso material de hoje, tá? Mas a gente não vai usar eles, não. Aqui tem um exemplo do timer zero. Como é que eu ligo o timer zero? Então, eu tenho a interrupção do timer zero. Como que eu ligo a interrupção do timer zero? Eu tenho que pegar o bit IE dele e colocar 1. E o IF dele, eu coloco 0. O que é o IF zero? O IF zero é um setup que a gente faz no início. Sempre que a gente liga o microcontrolador, a gente coloca os bits IF com zero. Por quê? Se o bit IF por algum motivo vier em nível alto, ele já ativa interrupção de cara. Ligou o microcontrolador, ele já vai acionar a interrupção. Então, para que não ocorra isso, no setup nós costumamos colocar zero nos bits IFs que a gente estiver trabalhando com interrupção. Aqui é o exemplo do timer zero. Como é que eu ligaria a interrupção do timer zero? Então, eu tenho que escrever int com ponto tmr zero, que é do timer zero, e igual a 1, e o int com ponto tmr zero e f igual a zero. Hoje são esses dois bits aqui, int e e o int f. Então, hoje nós vamos trabalhar com o int e, que é interrupção externa, então, esse aqui nós vamos colocar um, o int f lá no setup nós vamos colocar zero, o g e nós vamos colocar um, o p e para esse periférico não é necessário colocar um, vamos colocar zero. Então, o int com a configuração da interrupção externa é dessa maneira que a gente vai fazer no código. Então, eu vou escrever lá no código int com ponto g e igual a um, int com ponto p e igual a zero, int com ponto int e igual a 1, int com ponto int f igual a zero. Eu poderia configurar o byte como um todo, ou seja, escrever int com igual a zero b e colocar aqui os valores? Posso, né? Eu poderia aqui colocar zero aqui, zero no restante dos bits aqui, ó. Eu poderia escrever int com igual a zero b, né? E colocar essa sequência aqui, um, zero, zero, um, zero, ponto e vírgula. Eu poderia também configurar o byte aqui, tá? Então, sabemos que todas as interrupções que ocorrem dentro do nosso microcontrolador são geradas por causa dos flags de sinalização que cada periférico gera. A microchip, ela identifica esses bits com a letra IF no final. A interrupção externa, RB0 barra int, não é diferente dos demais periféricos. Ela internamente possui um bit de sinalização de status que informa ao microcontrolador que ocorreu uma mudança de nível lógico no pino de interrupção. E essa mudança vai gerar o flag de interrupção dela, Dessa interrupção externa. então eu tenho um sensor qualquer, de qualquer tecnologia que vai gerar uma mudança de nível no pino RB0 barra int, que é o pino 33, quando eu tiver usando a interrupção externa. Então a interrupção externa, ela vai detectar mudança de nível nesse pino. Por isso que eu não preciso me preocupar se eu estou usando pull up ou pull down. Uma que eu nem vou testar esse bit aqui com o if. Eu nem vou testar esse pino com if. Vocês vão ver lá no código que eu não vou ter if port b.rb0 igual a 0. Isso aí não vai existir quando eu estiver tratando uma interrupção externa. Então os registradores relacionados a essa interrupção externa, que ela tem o nome de int, que é o rb0 barra int, eu vou fazer essa configuração. Configurar o int com ponto g e e, que é a chave geral igual a 1, ponto e vírgula, int com ponto p e e igual a 0, que é, eu desabilito aquela chave daquele conjunto de periféricos que estava lá do lado esquerdo, lá naquele circuito lógico. Eu vou agora habilitar a interrupção desse periférico que eu quero trabalhar, que é o int. Então eu vou escrever int com ponto int e igual a 1, eu ligo a chave que gera a interrupção do periférico. Eu zero o flag desse periférico no setup e no tratamento da interrupção. No tratamento da interrupção eu também sempre vou zerar o flag. Int com ponto int f igual a 0. E eu vou colocar o pino como entrada, o tris b ponto rb0 configura o pino rb0 como entrada. Então isso aqui é o setup que a gente precisa fazer para trabalhar com essa interrupção int. Um detalhe importante, dentro de uma rotina de interrupção devemos necessariamente apagar o flag que a acionou. Caso contrário, iremos criar um loop infinito dentro da rotina. Então, o que é apagar o flag? É colocar nível 0 no flag que gerou a interrupção. Isso aí é feito dentro da rotina de interrupção. Se a gente esquecer de colocar nível 0 nesse flag, o programa ele sai da interrupção e volta. Sai e volta, sai e volta, sai e volta. Então ele cria um loop infinito com a interrupção. Então ele não para mais de acessar a interrupção, fica acessando a interrupção eternamente e trava o nosso código. O nosso código fica travado nesse loop aí. Para tratar as interrupções, utilizando como exemplo o compilador micro C, nós devemos tratar dessa maneira que eu vou criar o bloco void interrupt, a função. Tem que escrever desse jeito aí, void, espaço, interrupt, abre e fecha parênteses. Vou colocar as ações que eu quero tratar para quando ocorrer essa interrupção. E eu não posso esquecer de zerar o flag da interrupção. Nesse exemplo, o flag é do timer 1, não tem nada a ver com o periférico que a gente vai usar hoje. Nesse exemplo, eu estou zerando o flag da interrupção do timer 1. Inclusive, não é nem no Inticon, é um outro registrador, é o PIR1, o registrador do timer 1. O nosso caso é esse aqui. Então, olha só. No void interrupt, então, isso aqui seria a função de interrupção, que tem que ser escrita dessa maneira. A primeira ação que eu vou fazer é testar se o flag que acionou a interrupção é o nosso periférico mesmo. Então, eu estou testando o Intf. O Intf é 1, se for 1, significa que foi ele mesmo que gerou a interrupção. Esse if é muito usado se eu estiver trabalhando com várias interrupções, porque aí o Void Interrupt ele vai atender a interrupção que foi acionada. Vamos supor que eu tenho o periférico A, B e C. Os três estão gerando interrupções. Aí, o C gerou interrupção. Como é que nesse bloco eu vou saber que foi o C? porque eu vou testar com o IF qual dos periféricos que ficou em nível alto o IF dele. Então, hoje, a gente vai justamente testar esse bit aqui. Intf. Se ele for 1, significa que a interrupção, claro, foi gerada por ele, vai ser, porque a gente vai habilitar só ele, e aí ele vai executar duas ações. A primeira ação é inverter o nível lógico do pino RC1. A segunda ação que a gente não pode esquecer, se não acontece o laço infinito, é essa aqui. Inti com ponto intf igual a zero, ou seja, apagar o flag, zerar o flag, resetar o flag. O flag de quem? o flag que gerou a interrupção. É isso aqui que a gente não pode esquecer. Então, eu já poderia também colocar essa ação logo no início. Não preciso deixar para o fim. Pode ser logo no início, no meio ou no fim. Então, para não esquecer, ou coloca no fim ou coloca no início. Agora, já vamos colocar um exemplo, aí eu vou demonstrar esse exemplo para fortalecer o entendimento da interrupção. Vamos agora executar um exemplo para o tratamento da interrupção RB0 barra int. Teoria não é muita de interrupção na aula de hoje, mas às vezes é difícil o entendimento. Utilizaremos o micro-C, teremos duas ações, um LED piscando a cada um segundo através da função delay, um outro LED aceso e apagado ao ativar a interrupção externa pelo pino RB0. Então, é o seguinte, um LED fica ligando e desligando, ligando e desligando, lá pelo Y1, no laço infinito, eu crio um liga e desliga usando a função delay. Só que a função delay, ela trava o nosso código. a função delay, ela para o bloco principal. Então, se ela está parando o meu bloco principal, o único jeito de eu atender, de eu executar outras ações, é chamando uma interrupção, que é o caso aqui do, na interrupção externa, RB0 barra índice, que a gente vai utilizar, e a ação que a gente vai ter é inverter um LED lá. E melhor, nesse código, eu não deixei um segundo, não, eu já deixei 10 segundos lá, significa que o nosso código vai ficar parado 10 segundos no laço infinito. Então, está aqui, né, aqui está um segundo, mas no código que eu vou mostrar para vocês, eu coloquei 10 mil aqui, tá? 10 mil. Então, no laço infinito, olha só, nós temos a repetição, né, infinita dessas ações aqui, né, que é inverter o RD0 e parar o código por um tempo aqui. Para tratar a interrupção, olha só aqueles bits, int com ponto GIE igual a 1, né, eu estou ligando a chave geral das interrupções, o int com PIE igual a 0, eu estou desligando a interrupção dos periféricos, porque nessa interrupção eu não utilizo, né, aqueles periféricos da esquerda. O int com ponto int E, eu ligo a chave dessa interrupção que eu quero trabalhar. O int com int F, eu 0, né, o flag de sinalização dessa interrupção no setup. Eu configuro o PIE no RB0 como entrada, coloco ele em nível alto para pull-up, que nós temos a ligação do pull-up nele, configuro o 3D e o port D como saída que eu tenho os LEDs ligados. E aí ele fica, entra nesse laço e não sai mais. Como que ele vai sair desse laço? Se eu acionar a interrupção. Então, se eu acionar a interrupção em qualquer momento aqui, ele vai vir para cá, para esse bloco void interrupt e vai executar essa ação aqui, que é inverter o nível lógico do PIE no RB2 e zerar o flag. Como é que eu escrevo esse código? Eu sempre deixo o void main para o final. Então, eu começo escrevendo o código com o void interrupt. Depois, na sequência, o void main. então vamos ao exemplo aqui. Então, aqui está o nosso circuito. O circuito de hoje eu deixei aqui oito botões, mas não vamos usar os oito botões e oito LEDs também. A gente vai usar os oito LEDs para o projeto de hoje. Vamos ver o código que está aqui primeiro. Deixa eu pegar aqui o código para vocês verem aqui. que eu vou rodar. Esse, pessoal, é o código que eu vou carregar nesse projetinho aí de exemplo. Então, olha só. O void interrupt, o que ele está fazendo? Ele está testando o flag da interrupção externa. Se for um, o que ele faz? Ele inverte o nível lógico do PINRD2 e zera o flag. Não pode esquecer de zerar o flag, senão ele fica num loop infinito aqui com a interrupção. No void main, olha só, tem a chave geral ligada das interrupções. A chave geral dos periféricos eu não estou usando agora, não preciso. ligo a chave do periférico que eu quero usar a interrupção, que no nosso caso hoje é a interrupção RB0 barra int externa. Zero flag dela. Configuro o PINRB0 como entrada. Nível alto nele, porque eu estou usando o pull up. Configuro o port D como saída e um valor inicial zero. E no laço infinito, olha só, eu coloquei um delay de 10 segundos aqui. Significa que o meu código vai ficar travado aqui, 10 segundos. Só que olha só a lógica da interrupção. Mesmo o código travado aqui em 10 segundos, ele vai atender a minha interrupção. Por isso que eu exagerei aqui no tempo, para vocês entenderem que a interrupção é uma parada de emergência. quem é que vai gerar essa parada de emergência? O laço infinito. O laço infinito vai parar, aí o nosso código vai ser desviado aqui para a interrupção, a interrupção vai ser atendida, aí ele volta e continua aqui. Então, a parada de emergência, vocês vão ver agora, como que é essa parada de emergência para atender a interrupção. Porque nesse exemplo, o nosso código está travado aqui 10 segundos. Então, vamos lá, vou ligar aqui o proteus. Observem que o L0 ligou. Depois de 10 segundos, ele vai ir para zero. Quer ver? Só para vocês analisarem essa mudança. Olha lá, foi para zero agora. O L0 foi para zero. Passado mais 10 segundos, ele está travado há mais 10 segundos. Como é que eu posso executar uma ação com o código travado? Porque o nosso código, ele está literalmente travado aí, pessoal. O único jeito é usar artifício de interrupção. Então, com a interrupção, agora, eu estou aqui no RB0. Eu vou acionar o RB0, olha só, ligou o L2 instantaneamente. Mesmo com o meu código travado lá naqueles 10 segundos. Então, toda vez que eu pressiono o RB0, olha lá, ele atende. Cada vez que eu aperto o RB0, ele muda o nível lógico do RD2. É o que está aqui. Olha lá, ele muda o nível lógico do RD2 toda vez que eu aciono a interrupção. Mesmo com o meu código travado aqui. Então, pessoal, a lógica da interrupção é exatamente isso aqui. Então, eu tenho um periférico que ele me obedece, mesmo com o meu código travado. Isso aí, no futuro, vai flexibilizar muito a lógica de vocês. Por quê? A ideia de Micrum é que vocês aprendam a trabalhar com todos os periféricos. porém, individualmente, vocês vão aprender a configurar o timer e trabalhar com a interrupção do timer. Vocês vão aprender a trabalhar com o contador e trabalhar com a interrupção do contador. Conversor AD, com comunicação e assim por diante. Ou seja, com todos os periféricos. Agora, quando vocês querem trabalhar aí com vários periféricos ao mesmo tempo, a interrupção tem que ser usada. Senão, você vai fazer o seguinte, se você não usar a interrupção, o que vai acontecer? Você vai dar prioridade no laço infinito apenas para um periférico por vez. usando a interrupção, você compartilha o uso da CPU com os periféricos. Então, a lógica é essa. A interrupção faz com que você consiga compartilhar os periféricos com uma única CPU. Agora, claro, se você tiver um super computador que tem vários núcleos de processamento, aí você não precisaria, né? Vamos supor que a gente tivesse um microcontrolador que tem um núcleo de processamento para cada periférico, aí não é necessário ter uma interrupção. Agora, isso não é comum, né? Você ter um microcontrolador com vários núcleos de processamento, porque isso aí encarecer muito, né? O projeto. Então, geralmente, nós temos um núcleo de processamento. E com esse núcleo de processamento, eu consigo compartilhar o uso dele com todos os periféricos utilizando interrupções. Então, esse exemplo, pessoal, vocês estão vendo, inclusive, que eu não estou testando o RB0 barra int aqui, né? Não estou testando o RB0, não tem aquele if. If port B.RB0 igual a zero, não tem esse teste aqui no código. Por quê? Porque eu estou usando a interrupção, né? Toda vez que eu pressiono B0, ele executa a interrupção. Então, eu não estou testando o RB0. Por que eu estou falando isso? Porque acaba aparecendo, né? Depois, nos códigos, esse teste do RB0, né? E não é necessário quando vocês usam a interrupção externa, tá? Então, de interrupção, para começar a entender a interrupção, pessoal, é isso aí. Tá? Já, já eu vou dar outros exemplos aí, mas é na área de operadores de deslocamento, tá? A parte de interrupção é essa aí. Vamos falar um pouquinho de operadores de deslocamento. O que precisa agora é treinar, né? Fazer código e treinar para fixar melhor aí o entendimento das interrupções. Vamos falar de operador de deslocamento. O que é o nosso operador de deslocamento? É o menor-menor ou o maior-maior, né? O operador de deslocamento é um shift-register, né? O circuito digital que faz deslocamento de bits, ele se chama shift-register, né? É registrador de deslocamento. Ele é feito com os flip-flops, né? Com o flip-flop você faz um registrador de deslocamento. E o registrador de deslocamento ele tem aquela característica que você pode ter uma entrada serial, uma saída paralela, pode ter uma entrada paralela e uma saída serial, pode ter uma entrada serial, uma saída serial, e pode ter uma entrada paralela e saída paralela, né? Então, com os registradores de deslocamento a gente consegue ter essa característica aí de deslocar bits. no nosso caso aqui eu tenho uma informação aqui, ó, no port D. Então, o port D ele está inicializado com essa informação aqui de nível lógico, ou seja, o bit 0, né? O bit 0 está em 1, o bit menos significativo. Se eu fizer um deslocamento de 5 casas ou 5 vezes ou 5 passos para a esquerda do port D, que seria essa ação aqui, ó, esse 1 que está aqui no bit 0, ele vai fazer um deslocamento, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, ele pegou esse 1 aqui, ó, e jogou para cá com o deslocamento, né? E ele vai enchendo de 0, vocês viram que ele coloca 0, né? Ó, ele completa com 0, e os bits que estavam do lado esquerdo, ele descarta, ele vai descartando. Aí, ele está nessa situação aqui, ó, aí eu vou fazer um deslocamento para a direita de 3 passos, né? Então, ele estava aqui, ele vai ir 1, 2, 3, aí ele vem para cá. esse aqui, ó, ele desloca agora 4 para a esquerda. Ah, mas saiu o port D aqui, mas eu vou ter o mesmo resultado, né? Ele vai ter o mesmo resultado, né, de deslocamento. Então, o deslocamento, ele é importante para quê? esse deslocamento, né? É para a gente criar máscaras de bits. Então, para criar máscaras de bits, nós usamos deslocamento. E qual que é a lógica das máscaras de bits? Então, vamos pensar no seguinte aqui, ó, a primeira máscara que a gente vai analisar, ela se chama 7-bit. O próprio nome já está dizendo 7-cetar um bit é colocar em nível alto. Antes disso, tem uma definição de máscara de bits aqui, ó, possibilitam a alteração ou leitura de bits específicos sem a alteração de outros. Então, vamos ver o que é o 7-bit. Para ativar um bit, setar um bit, que é colocar nível lógico 1 específico de uma variável ou registrador, utiliza-se o operador, ó. O que é essa barrinha aqui? Esse aqui é o operador booleano ou, né? Operador booleano ou. Por exemplo, desejamos colocar em nível lógico 1, o nível lógico 1 no bit 4 do port D. Então, olha só, o port D eu não sei o que ele tem lá carregado, por isso está tudo X aqui, mais o 7-bit vai colocar nível 1 no bit 4, é o que ele está dizendo aqui, né? Como é que eu faço para colocar nível 1 no bit 4, não conhecendo os outros bits? Eu uso o operador ou, que é essa barrinha aqui, e eu faço um ou do port D com essa máscara aqui, então eu crio a máscara de bit. Essa máscara aqui vai garantir que o bit 4 vai para nível alto, então eu vou ter esse resultado aqui. E o que que é esse XX? Esse X é o valor que tinha nos outros bits aí, que a gente não sabe e nesse exemplo eu só estou mostrando que se você fizer uma operação com uma máscara de bit, você vai setar o seu bit com esse tipo de máscara e vai ser o bit 4, esse aqui é o bit 4, que começa aqui do 0, 0, 1, 2, 3, esse é o 4. Como é que eu crio essa máscara de bit? Olha só, usando o deslocamento que nós vimos no slide anterior, então os deslocamentos eles vão ser usados para máscara de bit. Esse deslocamento ele gera como resultado essa máscara aqui, que é justamente esse último exemplo aqui, esse último exemplo, ele tem como resultado o nível alto no bit 4, desse port aqui, então eu criei uma máscara de bit usando um menor menor 4, e essa máscara aqui, eu faço operação o com o port D, e aí eu atualizo o port D, o que eu vou ter como resultado? O 7 bit no bit 4, eu vou setar o bit 4, e se eu quisesse setar o bit 2, em vez de pôr 1 menor menor 4, eu poderia 1 menor menor 2, e se eu quisesse setar o bit 7, eu colocaria 1 menor menor 7, então essa é uma máscara de bit para setar o bit de um port de 8, de um byte, usando deslocamento, agora usando essa mesma análise aí eu posso fazer o clear bit o clear bit o que que ele faz? Clear 0, ele coloca o nível lógico 0 em um determinado bit e aí eu tenho que usar a operação end, o e comercial é o end booleano, por exemplo, desejamos colocar em nível 0, o nível lógico 0 no bit 6 do port D então o port D está cheio de X ou seja, tem valores que eu não conheço eu tenho que criar uma máscara que tenha 1 em todos os bits menos o bit 6 é o 0 porque se eu fizer uma end com 0 o resultado vai dar 0 independente do outro bit por isso que eu tenho clear bit fazendo isso como é que eu crio uma máscara dessa essa máscara é criada usando o mesmo princípio do deslocamento 1 menor menor que 6 só que eu tenho que inverter por isso tem esse tio aqui se eu não invertesse eu teria 0 1 1 e 0 0 e mais 4 zeros aqui então antes de inverter eu teria esse resultado aqui 1 menor que 6 eu teria isso invertendo que é esse tio esse tio é a função note eu tenho essa máscara aqui e essa máscara se eu usar a operação end no port d eu tenho o meu clear bit e no caso aqui vai ser o bit 6 se eu quiser usar o bit 2 aí eu mudo esse 6 para 2 e assim por diante a forma simplificada é essa aqui descrita dessa máscara aí eu posso usar essa forma simplificada que é port d e comercial igual a tio e o deslocamento 1 menor menor que 6 o anterior tem a forma simplificada também ó o set bit é port d a barrinha que é ou igual a máscara de bit é a mesma forma que escrever port d igual port d ou e a máscara então clear bit falamos agora nós temos uma outra máscara que se chama toggle toggle é inverter né eu quero fazer a inversão do bit que que é inverter o bit se ele for zero passa a ser um se ele for um passa a ser zero né nesse caso nós criamos uma máscara do jeito que vocês viram com o deslocamento aqui ó isso aqui criou essa máscara e para fazer o toggle eu uso short que é o exclusivo ó esse chapéuzinho aqui pessoal não é exponente exponencial né porque tem linguagem de programação esse o chapéuzinho aqui é o expoente né aqui na linguagem sem embarcada é a operação booleana short e a operação booleana short quando eu tenho bits iguais ele inverte né eu tenho um toggle então se eu tenho se eu quero inverter o nível lógico do bit 5 do port d eu crio essa máscara e faço a operação short com port d então esse o bit que teria um aqui ó ele vira zero né de um ele passa pra zero isso aqui quer fazer o toggle invertei aqui tem a porta a tabela da verdade da short né entradas iguais saída falsa entradas diferentes saída verdadeira então eu posso criar essa máscara de bit e fazer a operação short e aqui a forma simplificada dela uma outra máscara de bit muito usada é teste eu quero testar um bit eu para testar um bit utilizamos o end para a operação com a máscara de bits por exemplo eu quero testar uma tecla ligada no pino dois do porte b de bola do pic para leitura desse pino utilizamos o registrador porte b então o porte b está aqui eu quero testar esse bit aqui esse bit é o bit dois que é o pino dois que tem o t aqui x é um valor presente que ele tem aqui o t é o que eu quero fazer o teste então eu crio a minha máscara com deslocamento ó ó ó então um menor 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 dois eu criei essa máscara aqui ó e executo o end com o porte b então eu vou ter exatamente o resultado que eu tenho no t né então o resultado desse teste bit vai ser o valor que eu vou ter no t se for zero eu vou ter zero se for um eu vou caso o bit de teste eu tenha valor um o resultado conterá valor um somente na posição do bit que eu quero testar caso contrário o resultado será zero e eu tenho a forma simplificada também né para o teste bit que é porte d e comercial igual e a máscara né cria uma máscara é cria a máscara de alteração no caso aqui é para o teste bit aqui tem um exemplo de teste do do pino 2 do porte b então eu posso testar com a com o condicional if né da linguagem c então eu faço justamente a máscara de bit para testar aqui no caso pino 2 se isso aqui for verdadeiro ele executa essas ações aqui né então se tiver um ele vai executar com essas máscaras de bits nós criamos as macros o que que são macros são basicamente substituições de strings macros são tratadas pelo pré-processador e criadas em linguagem c por meio da diretiva define então vocês viram que com a diretiva define nós criamos labels né ou seja eu troco os nomes com define agora eu posso também com define criar uma macro como como que é o protótipo de uma macro então eu escrevo o jogo da velha define aí eu vou colocar o nome macro e o equivalente em texto que ele vai executar o que que ele vai executar a definição da macro vai até o final da linha o carácter barra permite continuar com a macro vamos supor que a sua macro tem várias ações aqui uma linha já encheu então você usa essa barra invertida para dar continuidade na mesma macro então eu uso a barra invertida para dar continuidade na mesma macro se chegou lá no final da linha como que eu crio a macro para setbit olha só define setbit abro parênteses aí eu vou ter dois parâmetros o valor e o bit e aí ela vai executar isso aqui ó e vocês já sabem que isso aqui já gera o nosso setbit essa aqui é a máscara do setbit essa aqui é a máscara do clear bit essa aqui é a máscara do toggle essa aqui é a máscara do teste e no código eu uso isso aqui ó no código eu uso o nome setbit e coloco o valor do port e o bit que eu quero no código eu uso esse nome aqui que é a minha macro eu escrevo lá clear bit coloco o port que eu quero no valor e o bit que eu quero fazer o clear no código para fazer o toggle eu uso o toggle bit coloco aqui o valor o port que eu quero fazer o toggle e o bit e o teste é a mesma coisa então vamos ver um código com essas macros aí ó então aqui foi definida essas macros que nós estudamos agora ó no slide anterior então no código eu estou usando essa segunda coluna né então tem a primeira coluna do define tem a segunda coluna da macro que eu criei e a terceira coluna é a execução da macro como que ela vai o que ela vai fazer esse o que que ela vai fazer é esse estudo que nós fizemos das máscaras né para fazer o set o clear o toggle e o teste tem o define aqui que nós trocamos os nomes né define l0 port d.id0 aqui o define está sendo usado só para mudar nome ele não está sendo usado para macro né aqui ele está criando nome só mudando os labels aí no código nós temos aqui ó o 3b port d 3d port d né o 3b como entrada nível alto em tudo que é o 255 né porque nós estamos usando o up 255 é a sequência de 8 uns é o 3d como saída que tem os leds né e o port d igual a 0 aí tem esse código aqui que é para testar todas essas macros aqui ó então a primeira macro é teste do bit então eu estou usando o if para testar a negação do port b pino 0 isso aqui é equivalente a eu escrever port b.rb0 igual a 0 então com essa máscara eu vou ter o mesmo resultado do que eu escrever port b.rb0 igual a 0 se for verdade olha só ele faz um 7 bit no bit 0 do port d aí ele liga o led se não ele faz um clear bit no port d pino 0 esse 7 bit seria o equivalente de eu escrever port d.rb0 igual a 1 o clear bit seria o equivalente eu escrever port d.rb0 igual a 0 aqui nós temos um teste bit do rb1 port b pino 1 se eu pressionar esse botão que vai ser o b1 o que ele faz ele faz o toggle do pino 2 do port d então o led 2 ele vai mudar o nível lógico e tem um delay aqui por causa do devalse vamos analisar esse código aí no no proteus então vou parar aqui vamos alterar aqui o código para o exemplo de macros então olha só se eu pressiono no b0 olha lá ele liga o led 0 se eu tiro o dedo do b0 ele dá o clear pressiono ele faz o 7 bit desaciono o b0 ele faz o clear bit e o b0 ele está sendo acionado com o test bit é o test bit que está sendo usado aqui vou até abrir esse código aí vamos abrir ele aqui o ponto c dele ó é que foram criadas ó aqui nós temos as macros criadas aqui nós temos dois labels esses labels nem foram usados aqui né nem foi usado ó L0 e B0 né nem tá sendo usado aqui viu esses dois labels aqui é a configuração dos trees e dos ports e olha só o test bit esse test bit é o teste que eu tô fazendo do botão aqui né ó se eu pressiono o botão ele liga o LED se eu desaciono o botão desligo o LED né então ele tá fazendo aí essa ação verdadeira que é 7 bit e essa aqui pra o teste falso né que é o clear bit e o outro botão que é o B1 ó quando eu pressionar ele ele vai fazer o toggle do bit 2 que é o L2 então vou pressionar agora o B1 ó ele fez o toggle do L2 pressiono o B1 de novo ó fez o toggle tá em 0 vai fazer o toggle foi pra 1 tá em 1 vou fazer o toggle foi pra 0 e o B0 é o teste e 7 né com ele pressionado é 7 se eu tiro o dedo do botão é o clear né então ele tá executando exatamente as máscaras as 4 máscaras que nós estudamos agora essas 4 aqui sete teste clear e toggle agora voltando aqui com o nosso material pra finalizar agora vem o nosso projeto de hoje né então o projeto de hoje é um projeto que envolve efeitos com LEDs também tem muita gente que gosta dessa parte de efeitos aí de LEDs né então a sugestão desse projeto é trabalhar com interrupção claro nossa aula de hoje foi interrupção né então é trabalhar com a interrupção do pino RB0 barra int tá o circuito é esse aí que eu passei pra vocês né que tá aí que eu tô demonstrando então a ideia é criar efeitos tá então eu vou criar o efeito é do modo 1 o que que é o efeito do modo 1 né então no display lá de 7 segmentos ele vai indicar 1 e ele vai ter que gerar esse efeito aí que é todos os LEDs ligados e todos desligados a cada 500 mili o modo 2 é esse toggle aqui né se eu começo com os bits 0, 1, 0, 1, 0, 1 a cada 500 milissegundos ele inverte 1, 0, 1, 0, 1, 0 isso aqui não é matriz de LED hein pessoal é uma fileirinha de 8 LEDs só tá essa matriz aqui é pra vocês entenderem o efeito tá o efeito 3 ele faz um efeito de supermáquina tá não sei quem gostava lá da série da supermáquina né na frente lá do capô do carro da supermáquina tinha um efeito parecido com esse aqui que eu vou demonstrar pra vocês começa aqui com os LEDs do meio aí eles vão se afastando depois eles voltam novamente pro meio né a cada 200 mil o efeito 4 é um vai e volta né ele vai e volta vai e volta né a cada 200 milissegundos também em modo 4 então ele começa aqui no bit 0 e vai avançando vai ligando um por um né mais um de cada vez também né ele liga um desliga o outro né vai e depois ele volta no final volta pra esse aqui vamos eu vou demonstrar pra vocês porque às vezes tem aluno que acha que isso aqui é uma matriz de LED não é matriz de LED ó o circuito continua sendo esse aqui tá deixa eu pegar esse código aí do projeto então vamos lá quando eu ligar ele entra no efeito 1 ó o efeito 1 é esse aí ó liga tudo e desliga tudo liga tudo e desliga tudo agora eu quero sair desse efeito aí eu vou usar a interrupção tá porque se eu não usar a interrupção eu vou ter que esperar algum laço terminar lá ele não vai responder imediatamente é a mudança de efeito que eu queira agora usando a interrupção eu não tenho mais esse problema né eu vou pressionar aqui o B0 ó ele foi pro efeito 2 né então instantaneamente ele foi pro efeito 2 mesmo que eu tenha aquele delay de 10 segundos lá ele vai obedecer a interrupção efeito 3 ó o efeito 3 cada vez que eu tô pressionando o B0 eu tô acionando a interrupção né efeito 4 agora então a ideia é trabalhar com efeitos com o objetivo de treinar a interrupção e entender a interrupção tá pessoal quem quiser gerar efeitos aí diferentes fica à vontade tá pode inventar aí os efeitos que quiser pressiono de novo ele volta pro 1 né ele vai voltar lá pro 1 e vai seguindo essa ordem aí ó depois vai pro 2 pressiono de novo vai pro 3 pressiono de novo vai pro 4 então a ideia é treinar vocês a interrupção uma interrupção externa entender e gerar efeitos aí quem quiser pôr mais efeitos ou mudar os efeitos pode mudar tá isso aqui é só uma sugestão aí de estudo pra vocês e aí Legenda Adriana Zanotto